Imagine um lugar muito longe daqui, com camelos pra passear É uma imensidão de cultura e expressão, é caótico, mas é tão lar Sobram ventos do leste e o sol vem do oeste, seu camelo quer descansar Pode rir e pular, do tapete voar, o ente árabe vai chegar Há um perfume no ar, em cada bazar, grande pombo e gergilim Se pretende contar, é melhor que chinchar, pelas sedas ou por sedim Ao andar por aí, deixe o som de invadir, é um lugar pra aproveitar Olhe bem ao redor, vou andar melhor, noite árabe já vai chegar A noite da arábia, e o dia também É sempre tão quente que faz com que a gente se sinta tão bem A noite da arábia, é um lugar pra tunhar A mágica está em todo lugar, é só loucura Uma estrada que leva pro bem ou pro mal, só depende do que desejar Não é fácil escolher amor ou poder, seu destino conserva a nação A sua mão pode entrar aqui, onde grande valor e perigou Onde a mão te abrindo A noite da arábia, e o dia também É só confiar, voltar e voar Daí mais adeus A noite da Arábia Nas ruas do céu Tem que se distrair Hoje é só caído Pois tudo é cruel A noite da Arábia